Vem, 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 vem Uma maconha, fica louco, a fim de tirar a roupa Uma maconha, fica louco, a fim de tirar a roupa Vou te conversar uma coisa Pra fim de te meter, meter a roupa Vou te conversar uma coisa Pra fim de te meter a roupa É a bucetinha, é a bucetinha, é a bucetinha É a bucetinha, é pra goo, eatanzo das horas Vem, 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 vem Voz do BF na voz, guitarra manda do Pato Vox, 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 voxinho do PF na voz Que tá mandando pra tu Do meu mano pra Yama Cris Pega o pulmão 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 Uma maconha, fica louco, a fim de tirar a roupa Vou te conversar uma coisa, pra quem te te meter, meter a roupa Vou te conversar uma coisa, pra quem te meter a roupa Então bota, bota, bota Então bota, bota, bota Boa na chota Boa na chota